É Já batei tantas portas Sorrisos incertos, desculpas sem nexo E neste momento morria de dor É Em meu desespero Buscava saída Queria curar por dentro as feridas Tantas marcas profundas que o tempo deixou No meu peito Amargura eu senti e só chorava A esperança se perdia nas calçadas O meu mundo era só desilusão E as vezes Do caminho me sentindo abandonado Com o coração partindo em mil pedaços Como o cego Martimeu clamei Senhor Tenha compaixão de mim Jesus abriu a porta para mim Não há mais razão pra duvidar Foi Ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta eu vou entrar Eu vou entrar Eu vou entrar Eu vou entrar Em portas do mundo Em portas do mundo bati Nos piores momentos da vida eu vivi Em busca de ter novamente o perdão do Senhor Em meio ao marasmo da vida Caia no mesmo lugar Caia no mesmo lugar Foi quando a porta se abriu No caminho surgiu O Senhor a me chamar Jesus abriu a porta para mim Não há mais razão pra duvidar Foi Ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta eu vou entrar Jesus abriu a porta para mim Não há mais razão pra duvidar Foi Ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta eu vou entrar Eu vou entrar Nas portas do mundo bati Nos piores momentos da vida eu vivi Em busca de ter novamente o perdão do Senhor Em meio ao marasmo da vida Em meio ao marasmo da vida Caia no mesmo lugar Foi quando a porta se abriu No caminho surgiu o Senhor a me chamar Jesus abriu a porta para mim Não há mais razão pra duvidar Foi Ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta eu vou entrar Jesus abriu a porta para mim Não há mais razão pra duvidar Foi Ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta eu vou entrar Eu vou entrar Eu vou entrar Eu vou entrar Aleluia Eu vou entrar Jesus abriu a porta Jesus abriu a porta Não há mais razão pra duvidar Foi Ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta eu vou entrar Jesus abriu a porta E escancarou Cabro de vez Ninguém pode pedir, é o Senhor quem quer Mesmo assim Quando todas as esperanças se acabam Quando não há mais razão para viver E vai tudo desabando em sua vida Você chega até perguntar por quê Mesmo que os teus amigos se afastem O Senhor nunca vai te desamparar Vai entrar com providência em tua vida E as portas pra você se abriam Deixa Deus resolver Ele sabe o que faz Ele quebra as correntes Ele faz muito mais Deixa Deus resolver Como Ele quer Deixa Deus resolver O que Ele é Deixa Deus resolver Ele sabe o que faz Ele quebra as correntes Ele faz muito mais Deixa Deus resolver, porque Ele quer, deixa Deus resolver, porque Ele é Quando sua vida por Ele é guiada, você tem a proteção que vem de Deus Nas batalhas sempre é vitorioso, ninguém vence jamais um cristão fiel Mesmo que os teus amigos se afastem, o Senhor nunca vai te desamparar Vai entrar com providência em sua vida, e as portas pra você se abriam Deixa Deus resolver, Ele sabe o que faz, Ele quebra as correntes, Ele faz muito mais Deixa Deus resolver, porque Ele quer, deixa Deus resolver, porque Ele é Deixa Deus resolver, Ele sabe o que faz, Ele quebra as correntes, Ele faz muito mais Deixa Deus resolver, porque Ele quer, deixa Deus resolver, porque Ele é Deixa Deus resolver, Ele sabe o que faz, Ele quebra as correntes, Ele faz muito mais Deixa Deus resolver, porque Ele quer, deixa Deus resolver, porque Ele é Deixa Deus resolver, porque Ele quer, deixa Deus resolver, Ele sabe o que faz, Ele quebra as correntes, Ele faz muito mais Deixa Deus resolver o que Ele quer, deixa Deus resolver, o que Ele é, deixa Deus resolver, Ele sabe o que faz, Ele quebra sorrisos, Ele faz muito mais. Está certo que Jesus não é dinheiro, mas Ele é real, é vivo, poderoso, para libertar a humanidade, eu, filho de Deus vivo na da aranha. Jesus não é dinheiro, mas Ele é real, Jesus não é dinheiro, mas Ele é real, eu tenho visto Ele com os olhos da fé, mas um dia eu verei como Ele é. Não tenho nenhuma dúvida que Jesus está aqui, eu não posso ver Ele, mas posso sentir, Ele fez uma promessa e na promessa eu creio, Que onde estivesse, dois ou três, reunidos em seu nome Ele estaria no meio, aqui tem mais que dois, aqui tem mais que três, aqui tem mais que quatro, mais que cinco e mais que seis. E é como se estivesse no caminho de Maús, arde coração com a presença de Jesus, Jesus não é dinheiro, mas Ele é real, Jesus não é dinheiro, mas Ele é real, Eu tenho visto Ele pelos olhos da fé, mas um dia eu verei como Ele é. Jesus não é dinheiro, mas Ele é real, Jesus não é dinheiro, mas Ele é real, Eu tenho visto Ele pelos olhos da fé, mas um dia eu verei como Ele é. É um Cristo bom que ajuda a gente, ô Pai amado, muito obrigado Senhor, nordestino e todo o Brasil agradece. Ainda que não existisse a Bíblia sagrada, nem anjo nem profeta para me dizer, mas olhando para a terra, o céu e o mar, descobriria que existia um supremo ser. Acima disso tudo, existe um alguém, existe um Deus que nunca foi visto por ninguém, o materialista Ele diz que não crê, mas comigo é diferente, eu creio mesmo sem ver. Jesus não é dinheiro, mas Ele é real, Jesus não é dinheiro, mas Ele é real, Jesus não é dinheiro, mas Ele é real, eu tenho visto Ele pelos olhos da fé, mas um dia eu verei como Ele é. Jesus não é dinheiro, mas Ele é real, Jesus não é dinheiro, mas Ele é real, eu tenho visto Ele pelos olhos da fé, mas um dia eu verei como Ele é. Ei, do povo do Nordeste, o povo do Brasil, Deus abençoe os lares de vocês, é só benção de Deus na nossa vida! Oh meu Deus, estou me sentindo tão vazio Mas parece que sozinho, caminhando eu estou Senta aqui, presta atenção, me escuta tudo Que eu tenho para te dizer, Senhor Tenho procurado andar em tua presença Mas nem sempre se é possível, eu nunca vou E eu resolvi chamar meu grande amigo Para conversar a dois Eu sei que conheces minha vida Sabes tudo ao meu respeito Por mim vês aonde eu vou O meu ponto frágil, sabes tudo dele E as virtudes poucas que eu tenho, Senhor Minha sorte é que me fez com olhar de Deus E é por isso que ainda aqui estou Hoje eu decidi falar, abri meu peito Para conversar, Senhor Tu és o meu pai, me entendes direito Sabes que eu tento, mas não sou perfeito Vês o que eu faço, o que eu penso, o que eu digo Me fez por dentro Assim como o pau Faço o que não quero E tudo o que queres Nem sempre eu faço Meu pai me ajuda, me toma contigo Me ampare em teus braços Eu sei que conheces minha vida Sabes tudo ao meu respeito Sabes tudo ao meu respeito Tu me vês aonde eu vou O meu ponto frágil, sabes tudo dele E as virtudes poucas que eu tenho, Senhor Minha sorte é que me vês com olhar de Deus E é por isso que ainda aqui estou Hoje eu decidi falar, abri meu peito Para conversar, Senhor Tu és o meu pai, me entendes direito Sabes que eu tento, mas não sou perfeito Vês o que eu faço, o que eu penso, o que eu digo Me vês por dentro Assim como o pau Faço o que não quero E tudo o que queres Nem sempre eu faço Meu pai me ajuda, me toma contigo Me ampare em teus braços Assim como o pau Faço o que não quero E tudo o que queres Nem sempre eu faço Meu pai me ajuda, me toma contigo Me ampare em teus braços Por não aceitar meus próprios erros Rejeitei o teu afago e o calor dos braços teus Caindo num abismo tão profundo Parecia o fim de tudo Não tinha como sair O inimigo preparou os laços Para fazerem pedaços A minha vida e me destruir Mas o Senhor quebrou os laços que ele fez Me fez livre outra vez e hoje canso Sou feliz Hoje sou guiado pela sua mão E é somente dele o meu coração Se o inimigo se levantar contra mim Sete vezes cairá ao chão E se alguém também tentou te destruir Perderá e vai ser derrotado Porque que deu vitória a você e a mim É Deus, é forte e está do nosso lado O inimigo fugirá Ao ver o brilho desta luz E você será Abençoado por Jesus Abençoado por Jesus Por não aceitar meus próprios erros Rejeitei o teu afago e o calor dos braços teus Caindo num abismo tão profundo Parecia o fim de tudo Não tinha como sair O inimigo preparou os laços Para fazerem pedaços A minha vida e me destruir Mas o Senhor quebrou os laços que ele fez Me fez livre outra vez e hoje canto Sou feliz Hoje sou guiado pela sua mão E é somente dele o meu coração Se o inimigo se levantar contra mim Sete vezes cairá ao chão E se alguém também tentou te destruir Perderá e vai ser derrotado Porque quem deu vitória a você e a mim É Deus, é forte e está do nosso lado O inimigo fugirá ao ver o brilho desta luz E você será Abençoado por Jesus O inimigo fugirá ao ver o brilho desta luz E você será Abençoado por Jesus Abençoado, abençoado sim E você também Claro sim Abençoado por Jesus O inimigo fugirá ao ver o brilho desta luz O inimigo fugirá ao ver o brilho desta luz E você será Abençoado por Jesus 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 Das vestes sujas Quem dá mais Por este manto carmesim Maculado pelo sangue Inocente Que era o ser Quem dá mais Porque ninguém se manifesta Até parece Que não tem valor Este homem Todo retalhado Ele é o amor Quanto vale mesmo O preço da pureza Quem pesou A vida pra saber Se o dinheiro Paga a lua E tradução Quem dá mais Porque ninguém se manifesta Até parece Que não tem valor Este homem Todo retalhado Ele é o amor Quanto vale mesmo O preço da pureza Quem pesou A vida pra saber Se o dinheiro Paga a liberdade Ou a De alguém Condenado a morrer Quem traçou No céu itinerário Pra gaivota Ter o seu caminho Foi Jesus O homem da coroa De espinho Foi Jesus O homem da coroa De espinho Ajeita o microfone Ele ali com a Ajeita o microfone Corre lá Foi Jesus O homem da coroa Continua De espinho Foi Jesus Foi Jesus O homem da coroa De espinho Ele é o tudo Ele é o tudo Que nós temos É o rei Não é ninguém Comum Apesar de não Ter prador Sobre sua cabeça Mas ele tem Um vinho Que é melhor Quando fala É uma canção E se canta Encanta Rasga o peito Ao meio Usar o coração Quanto vale Mesmo o preço Da pureza Quem pesou A vida Pra saber Se o dinheiro Paga Liberdade Diga De alguém Condenado A morrer Diga Quem traçou No céu Itinerário Pra gaivota Ter o seu Caminho E agora Foi Jesus O homem da coroa De espinho Quero ouvir de novo Foi Jesus O homem da coroa De espinho Foi Jesus O homem da coroa De espinho Ei Não Tá bonito Sentimento Maé Isso Lindo Canta comigo Brasil Pai Eu estou aqui Pra conversar Contigo Pai Eu preciso ouvir A voz De um amigo Só o senhor Pode me ajudar Mas aquele pior não Eu errei outra vez Mas quero Meu Deus Pai Eu estou consciente De que não mereço Ter outra chance E tentar Um novo recomeço Tu me conheces bem Ei, papaizinho Sabe Estudo de mim Ei, papaizinho Nem preciso falar Só quero te explicar Pois quando tu falas com mim Fogo se acende Que queima em flama e me faz Ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero a só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Pois quando tu falas comigo Paizinho O fogo se acende Que queima em flama e me faz Ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero a só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Eu quero a só te ouvir Bota o pianão aí Oh, oh, oh Espírito Santo Oh, oh, Espírito Santo Canta comigo Pai, eu confesso que não Era assim que eu queria Pai, eu tentei do meu jeito Porque eu não entendia Que o que penso não É o que tu pensa Que os meus planos não São os teus planos Prepare pra se render Levante a mão e diga assim, ó Pai, eu me rendo diante Pai, eu me rendo diante Só quero te escutar Canta Brasil comigo Pois quando tu falas comigo O fogo se acende Que queima em flama e me faz Ser um novo crente Oh, 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 oh Me fala hoje aqui Oh, oh, oh Eu quero a só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Pois quando tu falas comigo Pois quando tu falas comigo Comigo, comigo, comigo Pouco, pouco, pouco Se acende Que queima em flama e me faz Ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero Eu quero a só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Yeah, yeah Homem santo És o único santificador Santificas minha alma Quebranta-me todo Me congrega no teu Santo amor Homem santo Quem é santo Se não o Senhor E quem é o Senhor Se não Deus O Deus que pode tudo, irmão Só tu podes vir Reconstruir meu Pai Tudo que o pecado Fez desmoronar A insipiência que me dominou A insipiência que me dominou Para a sua ameaça Para a sua ameaça Para a sua ameaça Quebranta-me todo, me congrega no teu santo amor, homem santo. Quem é santo se não o Senhor? E quem era o Senhor se não Deus? O Deus que pode tu, irmão. Só tu podes vir, reconstruir meu pai. Tudo que o pecado fez desmoronar, a insipiência que me dominou. Podes tu me reabilitar, na verdade é que me arrependi. Bem-aventurado será eu com teu perdão. Todos querem julgar-me primeiro, e só o Senhor conhece o meu coração. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. É, pastor, vim aqui pra dizer, já não quero servir, este mundo tão fútil. Pastor, vim aqui declarar, eu não quero viver uma vida inútil. Pastor, quero abrir o meu peito, confessar meus defeitos, E as loucuras que eu fiz, e assim, só assim vencerei. E ao teu lado serei, para sempre feliz. Pastor, eis o meu desabafo, pastor, eis a minha confissão. Porque fui ovelha perdida, no caminho ferida, caída no chão. Mas, com atitudes gentis, tomaste-me nos braços teus. E agora, por fim, sou feliz. Pois contigo me fiz, uma ovelha de frio. Saluzinho! Saluzinho! Amém. 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 E assim, só assim vencerei, E ao teu lado serei, para sempre feliz. Cânta, pastor, eis o meu desabafo, Pastor, eis a minha confissão, Porque fui ovelha perdida, no caminho ferida, caída no chão Mas com atitudes gentis, tomaste-me nos braços teus E agora, por fim, sou feliz, pois contigo me fiz Ovelha de Deus Ovelha de Deus Ovelha de Deus Ovelha de Deus Rasga-me por dentro, Senhor, faz de mim um movimento Meu Deus Rasga-me por dentro, Senhor, faz de mim um movimento Meu Deus, eu sou fraco, mas não vou desistir, minha mão no arado vai ficar Sudo perto, sofrido, sofro calado, humilhado e chorando em seu altar E procuro rasgar a minha alma, e contar meu segredo sem dor, pra quem olha pra mim se preconceito E por fim, eu sou fraco, mas não vou desistir, minha mão no arado vai ficar de mim um movimento E por fim, eu sou fraco, mas não vou desistir, minha mão no arado vai ficar de mim um movimento E por fim, eu sou fraco, mas não vou desistir, minha mão no arado vai ficar de mim um movimento E por fim, eu sou fraco, mas não vou desistir, minha mão no arado vai ficar de mim um movimento Eu quero ver os músicos Quinta, Brasil! Outro no ar, sim Compreendido e pastor, você é fraco, mas não vou desistir, meu sangue, mas não vou desistir Eu sou fraco, mas não vou desistir, minha mão no arado vai ficar de milhares, sofro calado Humilhado e chorando em seu altar Eu prefiro rasgar a minha alma, e contar meu segredo sem dor, pra quem olha pra mim se preconceito E por fim, eu sou fraco, mas não vou desistir, minha mão no arado vai ficar de mim um movimento Rasga-me por dentro, Senhor, faz de mim um movimento Meu Deus, te rasga-me por dentro, Senhor, faz de mim um movimento Meu Deus, eu sou fraco, mas não vou desistir A mão do arado vai ficar, se tiver que sofrer, sou pro calado Humilhado e chorando em teu altar Eu prefiro rasgar a minha alma e contar meu segredo sem pudor Pra quem olhar pra mim sem preconceito e por mim der eu dou o seu amor H-me por dentro, Senhor, faz de mim um movimento Meu Deus, pavement por dentro, Senhor, faz de mim um movimento Meu Deus, te rasga-me por dentro, Senhor, faz de mim um movimento Meu Deus, te rasga-me por dentro A nada do, zu-du-du, ba, re-digo-do, ba, schig-chig-du, do, ba, li-di-gu, Ba-duto, fa-digo, ba, s 살��uno, ba, ting-du, ba, do, ba, ting-du, ba, ting-du, ba, ting-du, ba, ting-du, ba, tang, ting-du then ba. Música A gane por dentro Essa vai pra Paraíba Você sentiu o mundo desabar E que o isto quis até zombar Achando que você Nunca mais ia se levantar Mas Deus por te vence desafio Faça vento, suave, sol, frio Acredite, já está escrito Ele ainda encherá A tua boca de riso Deus é contigo Deus é contigo Use o escudo da fé e atravesse o rio Deus é contigo Deus é contigo E ninguém impedirá O que Ele tem te prometido Deus é contigo Deus é contigo Use o escudo da fé e atravesse o rio Deus é contigo Deus é contigo Deus é contigo E ninguém impedirá O que Ele tem te prometido Alô Paraíba Alô Paraíba Meu amigo Josué Foi o Paraíba no que me deu essa canção Alô Paraíba Deus é contigo Deus levantou-se para te ajudar Operando Ele quem impedirá Levantou-se do seu trono E agora tua história vai mudar Mas Deus é contigo 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 Use o escudo da fé e atravesse o rio Deus é contigo Deus é contigo E ninguém impedirá E ninguém impedirá O que Ele tem te prometido Deus é contigo Deus é contigo E ninguém impedirá Deus é contigo Deus é contigo Deus levantou-se para te ajudar Operando ele quem impedirá Levantou-se do seu trono E agora tua história vai mudar Mas Deus por te vence desafio Faça vento, chuva, sol, frio Acredite já está escrito Ele ainda encherá a tua boca de riso Deus é contigo, Deus é contigo Use o escudo da fé e atravesse o rio Deus é contigo, Deus é contigo Ninguém impedirá o que ele tem te prometido Deus é contigo, Deus é contigo Use o escudo da fé e atravesse o rio Deus é contigo, Deus é contigo Ninguém impedirá o que ele tem te prometido Uh, 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 uh Uh, 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 uh. Maravilha! O que é que tem lá? O que é que tem lá? Hã? Cantamos, não? Cantamos. Cantamos. Cantamos no início. Foi no início que tava. Vamos lá, música nova, resiliência De tudo que se perdeu É isso? Olha, eu quero parabenizar E eu quero mandar essa canção A todas as pessoas humildes do Brasil Que tem tudo a ver Com o Marco Antônio Com tudo a ver Com Jesus Cristo Que tem mostrado o caminho Do sentimento, do amor E sem mais papo Essa aqui Que está tocando demais em esse Pra Bahia Essa vai pra Bahia De tudo que se perdeu Um dia se achará Somente a voz de Deus O homem deve escutar Quem sabe de mim é Deus Quem é você pra me julgar Por vezes até errei Mas foi tentando acertar Eu quero viver em paz Não quero sofrer jamais Intensamente ser amado Pelo Pai Só ele me satisfaz Que alcança os meus ideais A cada dia vou vencendo E quero mais E quero mais Perfeito todo mundo tem E errar O dedo que aponta alguém Se quebra Defeitos todo mundo tem E errar O dedo que aponta alguém Se quebra Me livrei do fariseu Que jura ser imortal Pegou Pegou Mas tudo escondeu Insiste em praticar o mal Quem sabe de mim é Deus Quem é você pra me julgar Por vezes até errei Mas foi tentando acertar Eu quero viver em paz Não quero sofrer jamais Intensamente ser amado Intensamente ser amado Pelo Pai Só ele me satisfaz Que alcança os meus ideais A cada dia vou vencendo E quero mais E quero mais Perfeito todo mundo tem E errar O dedo que aponta alguém Se quebra Perfeito todo mundo tem E errar O dedo que aponta alguém Se quebra De tudo que se perdeu O dia se achará O dia se achará Somente a voz de Deus O homem deve escutar Quem sabe de mim é Deus Quem é você pra me julgar Por vezes até errei Mas foi tentando acertar Eu quero viver em paz Não quero sofrer jamais Intensamente ser amado Pelo Pai Só ele me satisfaz E alcança os meus ideais A cada dia vou vencendo E quero mais E quero mais Perfeito todo mundo tem E errar O dedo que aponta alguém Se quebra Perfeito todo mundo tem E errar E o dedo que aponta alguém Se quebra Vamos lá Olha lá ele aí Filma ele Filma ele Já começa a pequenininho dançar Liga, amor Liga, amor Já chato, risco, para a porta Muito claro até o chão Chorei amargurado assim Sozinho na solidão O tempo amaram, eles chegaram e disseram que nem crente eu sou O trapo ignorado que o vento já levou Mas o meu coração dizia que alguém gosta de mim O próprio amor se ofereceu, gosta de mim Já que ninguém te quer, eu quero mesmo assim Onde estão os teus acusadores Querendo te condenar Quem não tiver pecado atire a primeira pedra Quem não tiver pecado atire a primeira pedra Que não tiver pecado atire a primeira pedra E se Jesus de Nazaré atire-se no pé Ei! Ei! Recomaram, fiz chutar a porta, me fizeram até o chão Chorei amargurado ali sozinho na solidão Recomaram, refamaram, refamaram e disseram que nem crente eu sou O trapo ignorado que o vento já levou Mas o meu coração dizia que alguém gosta de mim O próprio amor se ofereceu cuidar de mim Já que ninguém te quer, eu quero mesmo assim Onde estão os teus acusadores Onde estão os teus acusadores Querendo te condenar Que não tiver pecado atire a primeira pedra Que não tiver pecado atire a primeira pedra E se Jesus de Nazaré atire-se no pé Que não tiver pecado atire a primeira pedra Não tiver pecado atire a primeira pedra Romário E se Jesus de Nazaré, atire-se pro céu Quando penso na antiga Galileia Que um dia na história apareceu Eu me lembro de um homem muito simples E há muito tempo ali também viveu Nos mercados e templos das cidades Pelas vilas de homens ricos e plebeus Ele andava ensinando e pregando Era conhecido como um galão Este homem tinha seus olhos serenos Sua voz tocava fundo os corações Suas mãos curavam os pobres em ferro E expulsavam as terríveis legionais Este homem que ressuscitava os mortos Maravilhas ele fez e ainda faz Na Galileia era um pobre peregrino Este ser divino é o príncipe da paz Galileu Eu vejo mil de Galileu levando a cruz Para salvar sofridos pecadores E disse para a escuridão E disse para a escuridão Hoje em dia Nós temos a alegria Nós temos a alegria De vivermos na dispensação da dor Deste homem Que viveu na Galileia E se chamou Jesus de Nazaré Na Judeia Espalhando a semente do perdão Para derramar em nós o refrigério Da sua maravilhosa salvação Quem está em casa Canta com o Espírito de verdade Galileu Eu vejo mil de Galileu levando a cruz Para salvar sofridos pecadores Com o rei E disse para a escuridão Com a sua luz Galileu Galileu Que no gogota abriu os braços seus Por seu sangue Derramado no mateiro Ele é o cordeiro E nele tem os pais Galileu Galileu Ele é o cordeiro E nele tem os pais com Deus Galileu 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 Ele é o cordeiro E nele tem os pais com Deus Galileu 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 Ele é o cordeiro 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 Para quem quer te libertar Pare agora O que chora O que chora Deixe o pranto E receba poder Deus perdoa E ama Ama você O pecado Faz tremer Tua fé como a língua O pecado só não Faz tremer o amor E a misericórdia de Deus Em tua vida Pare agora Porque chora Porque chora Deixa o pranto E receba poder Deus perdoa E ama Ama você O pecado Faz tremer Tua fé como a língua O pecado só não Faz tremer o amor E a misericórdia de Deus Em tua vida Cante comigo Cante o hino de louvor Ao nosso Deus Autor de toda criação Verás que tudo o que passou Já se passou Agora é tempo de ouvir A voz de Deus Do coração A tua força A tua fé Levam a Deus A tua alma Está sem ti Jesus é bom É bom demais Oh aleluia Ao invés do meu irmão chorar Pode sorrir Pare agora Porque chora Todo mundo Porque chora Deixa o pranto E receba poder Deus perdoa E ama Ama você O pecado Faz tremer Tua fé Combalida O pecado Só não Faz tremer É o amor E a misericórdia De Deus Em tua vida Homem santo Bate palma Muita gente pedindo Confidência Tom 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 Ei rapaz É isso aí mesmo A gente aqui Tom 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 Sofre coração Eu não conto pra ninguém Ninguém precisa saber O que faça O que deixe de fazer Minha vida é livre a pé Nas mãos do meu Senhor Ele conhece a história Neste pobre pecador Se alguém diz que eu sou fraco Isto ele já sabia Pois comigo ele anda de noite Noite em dia Ele conhece os meus defeitos Sonda o meu coração Sabe quando estou errado Ou quando estou com a razão E muita gente E muita gente E muita gente intriga a se perguntar Por que é que ele me tem tanto amor Eles criticam minha história Esquecendo que Jesus é o autor Somos filho da glória Escritos com o que é que eu sou fraco Esquecendo que eu sou fraco Esquecendo que eu sou fraco Esquecendo que eu sou fraco Que dá gosto Que dá gosto a este mundo mau Somos histórias de vida real E Jesus é o autor Lá em cima Lá em cima toda o amanhã Eu não conto pra ninguém Ninguém precisa saber O que faço ou o que deixo de fazer Minha vida é um livro a pé Nas mãos do meu Senhor Ele conhece a história Deste pobre pecador Se alguém diz que eu sou fraco Isto ele já sabia Pois comigo ele anda De noite, noite e dia Ele conhece os meus defeitos Sonda o meu coração Sabe quando estou errado Ou quando estou com a razão E muita gente fica a se perguntar Por que é que ele me tem tanto amor Eles criticam minha história Esquecendo que Jesus é o autor Tinta Brasil Somos filho da glória Escritos com tinta de sangue Pela mão daquele que morreu Na cruz pra nos salvar Escolhido, diga, luz do mundo Sal da terra somos o sabor Que dá gosto a este mundo mau Somos histórias de vida real E Jesus é o autor Somos filho Somos filho Somos filho Prantam, 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 prantam Ok, não conta Escolhido, luz do mundo Sal da terra somos o sabor Que dá gosto a este mundo mau Somos histórias de vida real E Jesus é o autor Isso, caramba, é que moço o sabor Aqui, isso Eu não conto pra ninguém, ninguém precisa saber O que faço ou o que deixo de fazer Minha vida é um livro a pé, nas mãos do meu senhor Ele conhece a história desse pobre pecador Se alguém diz que eu sou fraco, isto ele já sabia Pois comigo ele anda de noite, noite e dia Ele conhece os meus defeitos, sonda o meu coração Sabe quando estou errado, ou quando estou com razão E muita gente fica a se perguntar Vem comigo, porque é que ele me tem tanto amor Eles criticam minha história, esquecendo que Jesus é o autor Somos filho da glória Escritos com tinta de sangue Pela mão daquele que morrer Na cruz pra nos salvar É meu irmão Escolhido, cruz do mundo Sal da terra, somos o sabor Que dá gosto a esse mundo mau Somos histórias de vida real E Jesus é o autor Jesus é o autor Jesus é o autor da vida É que é isso É um teclado, isso é um orquestra Cleitinho de todos os terras Davi do Soco E que é o Bob Aranha Aqui é o super-herói Que dá respira Que dá vapo Que dá validade Leva o mar Eu pensei Em me isolar E o mundo não vê Caminhei sem destino No mundo perdido E me angustiava Por haver nascido Amém Vou sofrer Meu peito explodi Meu grito ecoou Eu queria encher O vazio da alma Mas as cores do sonho Prendiam minha vida Todavia Deus me amou E abriu enfim meus olhos E deixei E deixei os meus conceitos Para ser o seu discípulo Não sou mais Não sou mais Um jovem A liberdade Estar Em Jesus Se queres mais É só Crer No Senhor Alguém Que precisa mudar Seu modo de agir E contar E contar pra Jesus Seus problemas e dores Vem depressa aceitar O autor de sua vida Entretanto Vou dizer Entretanto Vou dizer Que este mundo colorido Que este mundo colorido Tem jogado em sepulturas Tem jogado em sepulturas Muitos jovens iludidos Diz que há duas opções Cristo morte Meu amigo Nos abertos Desta vida Cristo é o caminho certo Cante a liberdade A liberdade Está Em Jesus Se queres paz Se queres paz É só Crer No Senhor A liberdade A liberdade A liberdade De volta com vocês Marcos Marcos Antônio Antônio Essa vai pra Caruaru Alô Recife Reparaí Reparaí Se dependesse Se dependesse de mim Senhor Na lugar nenhum Eu chegaria Se dependesse de mim Senhor Com certeza Eu morreria Alô Alô Se dependesse de mim Se dependesse de mim Se dependesse de mim A lugar nenhum Eu chegaria Se dependesse de mim Senhor Com certeza eu morreria Alô Se dependesse de mim 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 Com certeza eu morreria Alô Percebo tua mão invisível Me aparando e me livrando de todo mal E o inimigo E o inimigo Não pode mais neutralizar As bênçãos que Deus separou Só pra mim Creio assim Assim será Daqui pra frente Não haverá Não haverá o que temer Estou guardado O Deus que tem todo poder Se dependesse de mim Senhor A lugar nenhum Eu chegaria Se dependesse de mim Senhor Com certeza Vem jardineiro Vem jardineiro Vem jardineiro Se dependesse de mim Senhor Olha o jardineiro aí Olha o jardineiro Você quer nascer Eu tenho medo Se dependesse de mim Me coloco em meus braços E tuas asas Eu quero me esconder Me aceito em teu altar Em tuas asas Eu quero ficar Tenho medo De perder a tua proteção Eu sei Aqui embaixo Aqui pra dentro Dessa minha tua comunhão Olha lá Pela frente Segura Baixoneiro Segura Se dependesse de mim Senhor A lugar nenhum Eu chegaria Se dependesse de mim Senhor Com certeza Bota agora Bota agora Quem está alegre é assim Quem está alegre é assim A alegria do Senhor A nossa força Agora Luciano No picado No picado Agora aqui Vem aqui do meu lado Vem aqui do meu lado Aqui agora Me coloco em teus braços Nas tuas asas Eu quero me esconder Me aceito em teu altar Em tuas asas Eu quero ficar Tenho medo De perder a tua proteção E o segredo Peça-me tua comunhão Oh meu Deus Meu Deus, meu Pai Vem Se dependesse de mim Senhor A lugar nenhum Eu chegaria Se dependesse de mim Senhor Com certeza Eu correria Quero vir de novo Se dependesse de mim Senhor A lugar nenhum Eu chegaria Se dependesse de mim Senhor Com certeza Eu correria Alô, Betão Beira da Roma Eita A Paraíba toda Tá pegando fogo Alô, alô, Caruaru Degi, didi, didi Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida a seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos Ele é o autor da fé O princípio é o fim E todos os teus tormentos E ainda se vier, canta aí em casa lá E ainda se vier O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Onde está a sua casa Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te sorrindo Deus está aqui neste momento Tua presença é real em meu viver Entregue sua vida a seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Amém Deus te trouxe aqui Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os teus momentos E ainda se vier E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo É... 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 É.... Legenda Adriana Zanotto